A Engel é uma empresa familiar, né? Nós criamos a empresa em 1985 e sempre ligado mais à usina. Em 94 começou a transformar as caldeiras da usina à biomassa. E nós vimos essa oportunidade de mercado começando a fazer esse transporte de biomassa, que seria o bagaço da cana. Em 2005, houve a necessidade que alguns clientes começaram a solicitar para nós a carga e a descarga. Aí nós adquirimos a primeira máquina Caterpillar. E foi a época que a gente ficou muito feliz porque a Caterpillar acreditou na gente. É uma máquina 938 da série G, né? Essa foi a primeira máquina que nós adquirimos em 2005. Foi uma máquina abençoada. Ela pagou a conta e ela que deu início ao nosso negócio hoje, que é o principal negócio nosso, que é a alocação de equipamentos. Máquina com a melhor aplicabilidade para o nosso negócio. Tempo de entrega, melhor pós-venda, disponibilidade de peças e rápido atendimento e tempo de resposta das nossas necessidades. Como é que a gente conhece o melhor fornecedor nosso? A hora que a máquina está trabalhando, todos eles estão bons. A gente só conhece a hora que a máquina quebra. Aí nós já sabemos quem que é o melhor parceiro nosso. Quando a gente fala em parceria, tivemos uma necessidade de entregar 34 equipamentos em 20 dias. E a Caterpillar supriu essa necessidade nossa. Nenhuma outra empresa, fabricante aqui no Brasil, conseguiria fazer isso. O relacionamento hoje, não só com o revendedor Caterpillar, mas também com o corpo técnico da fábrica, ele é muito importante para nós. A gente tem contato direto com eles. A gente sempre acompanhou que a Caterpillar era uma empresa onde se valorizava muito o ser humano. Era aquela empresa que sempre estava bem classificada, a melhor empresa para se trabalhar. E eu falei para o meu filho, Gabriel, com tudo na vida, temos que pegar um bom exemplo. A gente vê o prazer que essas pessoas têm em desenvolver um equipamento que nos atenda aqui. Hoje a gente é considerado a melhor prestadora de serviço no mercado, em locação de máquina e no requisito assistência. A gente agradece a Caterpillar ter acreditado em nós em 2005. E realmente o nosso crescimento se deve a essa parceria que vai continuar por muito tempo. E realmente o nosso crescimento se deve a essa parceria que vai continuar por muito tempo.